...de ímpar, né, que nós temos um coro aqui expressivo das três comissões e dizia a senadora Vanessa que não teve intenção nenhuma na época até porque ela acompanhou e essa coisa não é tão tranquila como o senador Aníbal se refere porque ele sabe como é que foi, ele não acompanhou o embate que nós tivemos lá na Câmara na CCJ, isso foi um projeto do então deputado Flaviano Mello e eu lhe peço desculpa aqui, senadora, que naquele momento eu achava que era mais uma articulação para tentar acabar com o nosso referendo porque não foi fácil assim como o senador se refere Senador Catecão, só uma parte, em um minuto, eu só queria dizer que V. Ex. é o grande construtor desse projeto nós ajudamos, mas V. Ex. é o mate, V. Ex. é o bandeirante e com a fé, eu diria, de um gladiador V. Ex. tem todo o nosso aplauso e tem meu voto também, obrigado Eu agradeço aí as palavras generosas, mas na verdade essa vitória é a vitória do povo do Acre, né Eu só queria agradecer a todos os senadores aqui, independente de partido nós não podemos politizar esse debate que acima dos interesses políticos, acima dos interesses partidários dá os interesses de um povo que diz que quer viver no horário Lá nós chamamos, senadora, é o horário de Deus, o pessoal quer voltar ao horário antigo que nós tínhamos, né O senador Tião Vena pode ter tido o melhor propósito de trazer o melhor, mas só que ele não trouxe Agora, o problema é que não tiveram a humildade de reconhecer, né, e o povo do Acre teve que ir às urnas mas graças a Deus nós estamos aqui hoje e eu tenho certeza que a maioria dos senhores irão nos dar esse voto esse voto para que o povo acreano possamos reestabelecer o nosso horário Obrigado, seu presidente Olha, eu gosto